Essa é a Rua Chapada dos Guimarães aqui no bairro São Jorge. A gente está quase na divisa do São Jorge com o Glória, local que está sendo regularizado já há algum tempo. O grande problema aqui, segundo os moradores, é por isso que nós estamos no local, é a falta de iluminação pública, a falta de iluminação nas ruas. Postes com lâmpadas, mas que não funcionam. E isso está deixando todo mundo na bronca. Também não é à toa, né? A gente tem até um vídeo do momento em que um dos moradores passa pelo local e ele, para iluminar o local, precisa ou de uma iluminação de um veículo ou do próprio celular, porque senão não consegue ver nada quando anoitece. Não tem iluminação pública, mais de um ano e meio, tudo escuro. A parte de lá é do Glória, já tem os postes, tudo lá as energias já tem também, não tem um, nem suporte não, os postes têm. Voltando para trás aqui. Bem lá em cima, até no final, também tudo escuro. E começa tudo na Rua Flores Belo de Deus ali. O pessoal já reclamou, os vizinhos já reclamaram, a maioria dos moradores já ligaram na prefeitura, eles não vêm resolver o problema. Quem gravou esse vídeo foi o Renato. Quando ele reclamou para a prefeitura, o problema, em tese, seria solucionado em sete dias. Mas atrasou a solução, já tem um ano e meio. Não, não responde não, ele só fala que tem sete dias para vir fazer a troca das lâmpadas, mas não vem, um ano e meio já, não vem de jeito nenhum. E só pagando, você pagando 18 contos, quase 19 reais do taxa de nação pública, não tem. Igual eu te mostrei ali, tive que colocar a lâmpada de fora ali, para poder iluminar, poder entrar com o carro, para poder medir de segurança, então chegar alguém, bater no portão, tem que olhar para ver quem está aqui fora. A lâmpada que o morador disse ter instalado, ele controla dentro de casa. Ele também controla a taxa de iluminação, que paga todos os meses, sem ter iluminação nas ruas. O que todo mundo tem aqui de verdade, no fim das contas, é medo. Fica difícil mais dar conta, de madrugada, o meu colega aqui do lado, ele vê mesmo, o pessoal sobe com o celular ligado, a luz do celular ligada, da lanterna. Tem uns que sobe com lanterna na mão, iluminando para poder virar ali na esquina de lá. Já teve caso de um tarado pegar uma menina ali, no meio do mato ali, e levar para dentro do mato ali, já teve caso disso aí. E não adianta nada. E eles não explicam por que está assim? Não, só fala que vai vir em sete dias, mas isso aí, um ano e meio. E não resolve. A parte do Glória ali também, terminar a parte da Semig lá, mas nem suporta, as mãos colocaram. E não vão colocar, não. E vocês pagando a taxa todo mês? Todo mês. Está aqui, eu mostro que o tarão está na minha mão. 18 reais e 84 centavos. Todo mês. Agora eles vão devolver cheiro, sabe? O Tarcísio é borracheiro, e pela falta de luz na rua, o horário de trabalho dele é reduzido. Enquanto tem luz, né? Porque escureceu, acabou. Não pode nem deixar aberta a borracharia, é perigoso. Aí tem que fechar cedo. Você também já falou com a prefeitura, e não teve uma resposta. E várias vezes, não adianta não. É sete dias, né? Igual o vizinho falou, sete dias, nós colocamos lá para vocês. E já tem um ano e meio. Não tem onde recorrer, nada disso. Bom, e me conta uma coisa. Não tendo uma resposta, tendo toda essa dificuldade, a conta de energia, mesmo assim, vocês não podem deixar de pagar e aí tem um recolhimento. Cada mês que vem, vem um pouquinho mais caro ainda, né? Todo mês. Já está a iluminação pública, e essa não faz, não. Ele me contou que, em conversas com os servidores que fazem a manutenção de iluminação na região, a conversa era que mais de 200 lâmpadas precisariam ser trocadas naquele local. Só que o problema não está lá na Rua Chapada dos Guimarães. Pelo menos cinco postes na Rua Flores Bela Terra de Deus também tem problemas há cerca de cinco meses. E adivinha como os comerciantes da região se viram? Pois é. Eu dei seis e meio, tenho que fechar e ir embora, né? Fica trabalhando em escuridão aí, é ruim, né? Tem cinco lâmpadas aí, daí o negócio que você está vendo aí, a gente tem muita reclamação aí, segundo os vizinhos aí, mas dizem que está esperando tirar um pouco dos gatos aí para trocar as lâmpadas, né? Parece que queima as lâmpadas quando colocam, né? Ah, não, aqui sempre só joga culpa na prefeitura, né? A prefeitura que resolve. Vai na prefeitura, não resolve nada. Não tem como recorrer nada, não. Nós estamos sem governante a nossa cidade, pelo jeito. Está bem esquecido, não é só bem, não. É muito esquecido. É uma vergonha já, né? 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 Tchau.